Numa distribuição É isso aí rapaziada, aqui é MC Franklin, fechadão com MC Mano Boy e DJ ao mix. DJ, solta o som da Juliette. Vou te dizer, é a Juliette, está no BBB, saiu da Paraíba, está nos representando, a gente está torcendo e você está ganhando com certeza Juliette, você vai vencer, aqui no Pedregal, nós torcemos por você. Oi Juliette, vou te dizer, a Paraíba está torcendo por você. Oi Juliette, vou te dizer, nosso Brasil está torcendo por você. Galera do Pedregal, com certeza vai fechar, pois você saiu daqui, e sempre vou lembrar, com amor no coração, se liga vou te dizer. É o Mano Boy e o Franklin está torcendo por você. Nesse funk que cantamos, fazemos a homenagem, então, claro que é de coração. A você, ô Juliette, pois se liga eu vou falar, e com certeza a galera vai cantar. Oi Juliette, vou te dizer, o Centenário está torcendo por você. Oi Juliette, vou te dizer, a Ramadinha está torcendo por você. Uma grande cantora, uma grande advogada, tá ligada aí moleque, te liga na parada. Mulher inteligente que merece o valor, pois se liga para a Iba, teu orgulho e teu amor. A Juliette faz parte da minha vida, tá representando a gente, aqui da Paraíba. Exemplo de humildade, pois se liga eu vou dizer, a Paraíba está ligada, fechada com você. Oi Juliette, vou te dizer, a Paraíba está torcendo por você. Oi Juliette, eu vou te dizer, nosso Brasil está torcendo por você. Nosso Brasil está torcendo por você. Nosso Brasil está torcendo por você. Numa distribuição. Hey Brothers! Hey Brothers! Hey Brothers! Hey Brothers!